Bom dia, boa tarde ou boa noite para você quem acessou o nosso canal mais uma vez. Nós somos a equipe Roncofoco e o nosso objetivo é mostrar para vocês pontos de pesca. Acessíveis ou não para homens, mulheres, crianças, idosos e cadeirantes. Nós estamos aqui hoje em Ilha Bela, Praia da Feiticeira. Excelente praia para banho, excelente praia para pesca e também essa costeira aqui, na feiticeira. Excelente lugar para pesca, certo? Tanto diurna quanto noturna. Esse é mais um ponto de pesca aqui no nosso canal. Se você não conhece ou nunca ouviu falar na feiticeira, praia da feiticeira ou a costeira aqui da feiticeira, é isso aqui. Local excelente pra pesca. Aliás, dica do amigo e membro do canal, o Zé Nilson de Ilha Bela, que deu essa dica pra gente aqui. Nós chegamos aqui, nós pagamos a vaga ali, mas tem muitas vagas ali que são públicas. Um dia de semana, fora da temporada, você não vai pagar. Você vai estacionar seu carro, tá certo? Então essa é a Praia da Feiticeira. As imagens na íntegra do local, você vai ver a seguir. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí